Até parece que foi ontem Mas o povo já perdeu a memória A miséria se espalha a cada dia Indiferenças mancham nossa história Não se culpa o termômetro pela febre Mas tem que haver algum culpado Não vão calar a nossa voz Com promessas e alguns trocados não vão Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer E dar força pra lutar Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer E dar força pra lutar Até parece que foi ontem Mas o povo já perdeu a memória A miséria se espalha a cada dia Indiferenças mancham nossa história Não se culpa o termômetro pela febre não Mas tem que haver algum culpado Não vão calar a nossa voz Não vão com promessas E alguns trocados não vão Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer E dar força pra lutar Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer E dar força pra lutar Paz social significa não ter medo de andar nas ruas Paz social é não ter medo das crianças que moram nela Paz social é encarar na realidade nua e crua Paz social é não julgar que tudo que não presta vem da favela Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer E dar força pra lutar Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer Um novo dia amanhecer E dar força pra lutar Tem que acordar pra ver Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer Tem que acordar pra ver Tem que acordar pra ver Um novo dia amanhecer Tem que acordar pra ver O outro dia amanhecer Tem que acordar pra ver